Ultimamente tem se falado muito no pré-sal, na Petrobras e principalmente na capitalização da Petrobras, o que é algo absolutamente inútil e vocês vão ver porquê. Em primeiro lugar, a União já tem mais de 51% da Petrobras, ela é a sócia majoritária. Então para capitalizar ou consolidar o poder na Petrobras, a União não precisa gastar um centavo, que ela já tem a maior parte das ações e como em toda sociedade anônima, manda quem tem a maior parte das ações. E como se não bastasse, a União não precisa nem ter medo da Comissão de Valores Imobiliários, o CVM, que é quem fiscaliza as sociedades anônimas. Por quê? Simplesmente porque a mesma União que indica os diretores da Petrobras é quem indica os diretores da CVM. Em outras palavras, você vai ser meu fiscal, só que eu que te indiquei. Então você vai fazer o que eu quero. E mesmo assim, a União, vamos deixar bem claro, o governo Lula quer repassar 74 bilhões para a Petrobras em troca de ações. Será que não teria investimento melhor para esses 74 bilhões? Por exemplo, educação, segurança, saúde, infraestrutura, aeroporto, energia. Ou repassar para os estados ou municípios. É claro que isso não interessa ao Lula. Por quê? Porque se ele ficar com esse dinheiro em seus cofres, o que ele fizer vai ser fiscalizado pelo Congresso. E por outro lado, se for para a Petrobras, o dinheiro é gasto conforme a vontade exclusiva de 4 ou 5 diretores indicados pelo governo Lula e que nem sequer precisam discutir com o resto dos acionistas. Por quê? Porque o governo já é maioria. O governo é o sócio majoritário. E tudo isso ocorrendo às vésperas de uma eleição presidencial. Aí eu pergunto, você eleitor, você gostaria que esses 74 bilhões fossem exclusivamente para a Petrobras? Inutilmente? Já que não vai mudar em nada? O governo já manda na Petrobras? Já é o sócio majoritário? E não precisa investir um centavo sequer para mandar na Petrobras? Ou você prefere esses 74 bilhões em áreas que realmente importam? Isso aí você vai dar resposta no dia 3 de outubro. Então, começa a pensar quem é o governo Lula, o que ele está fazendo com o seu dinheiro, com o nosso dinheiro, politizando Petrobras, politizando tudo à volta dele, para ele ter o controle de tudo e não ter que lidar com divergência alguma, seja da Câmara Federal ou do Senado, ou de quem quer que seja. E estamos falando da mesma Petrobras que anunciou tempos atrás a autossuficiência petrolífera. E cadê o reflexo disso nos postos de gasolina? Cadê a redução do preço do combustível? Enquanto o Lula lá está esbravejando no palanque, falando besteira no lugar da Dilma, olha para onde está indo o seu dinheiro.